salve salve galera trazendo pra vocês a localização do tomilho bem próximo do próximo viagem rápida aqui em valentine ao posto aqui ó nossa citadel rock é pra completar o desafio você vem pra cá aqui é orégano e folhas do milho vai pegar meu filho por favor isso aí desafio concluído fácil rápido valeu e aí 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 e aí